Opa, e aí? Beleza? No vídeo de hoje vou mostrar como eu fiz a máscara do V de Vingança. Olha que bonitinha, essa máscara estava parada desde o ano passado. Eu comecei ela no ano passado, no final do ano, e ela ficou aí jogada, largada. E aí eu resolvi pegar ela e terminar. Então, já vou pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comenta, comenta, opa, e aí? Beleza? Que já ajuda ao YouTube a reconhecer meu canal, divulgar meu canal para mais pessoas. Seu comentário é muito importante. Então, sem mais delongas, bora ver como que foi feita a máscara. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Preenchi aqui de novo pra arrumar. Depois eu tiro novamente. Acho que saiu a boca agora. Tive que lixar. Ainda não ficou tão lisinho, mas já deu uma melhorada. Vou passar a goma laca. Tive que ir para mim. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, eu pintei aqui a parte de dentro do olho de preto, melhorou bastante Ele tá bem fundo, o papel machê tá até aqui, ó Aí eu tive que pintar, ficou bem melhor agora E bora passar goma laca nas partes pretas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto